Olá meu amigo Eusébio, tudo bom? Eusébio, o que aconteceu é o seguinte, que no ano passado rompeu uma barragem em Mariana que matou todo o rio Doce. Então aquela lama tóxica de mineração da Samarco tomou conta do rio, matou todos os peixes e a água está extremamente contaminada. Aqui na minha cidade ficamos assim quase um mês sem água e recebemos doações de água mineral. Mas as nossas plantas, tudo que precisa de água, assim, sofreram bastante. Eu perdi muitas plantas porque não tinham água e nós estamos passando por um problema gravíssimo de falta de chuva. De uns dois anos para cá, as chuvas não têm sido como antigamente, assim, que chovia bastante, não está chovendo mais, a seca está muito grande na nossa região. E essa água do sai é uma água tratada, no entanto, eles usam tanta substância química para limpar, tirar a poluição da Samarco, do rio Doce, que essa química está matando nossas plantas, atrasando a floração, fazendo com que as plantas abortem. Então, isso aconteceu também com os meus catacetos. e eu, graças a Deus, não morreu nenhum cataceto meu por causa dessa água, mas muitas orquídeas morreram. Mas, em compensação, a floração deles está um pouco, assim, prejudicada. Algumas plantas floresceram, floresceram até bem, mas, no geral, as plantas estão muito debilitadas, danificadas, por causa dessa água química e também por causa da falta de chuva, né? Então, nós agora estamos entrando no outono, para o inverno, agora que não chove mesmo. Então, quer dizer, estamos mais prejudicados ainda. Então, eu estava esperando alguns catacetos florescerem para ver se abrir algum de coloração avermelhada para te passar, mas, infelizmente, não tive uma floração. Assim, da minha coleção de cataceto, 20% floresceu. A maioria não floresceu. E eu estou tendo outro problema também aqui, é uma infestação de ratos. Engraçado, eu tenho quatro gatos aqui em casa, e eles não matam os ratos. E os ratos estão roendo os pseudobubos dos catacetos. Depois vou fazer um vídeo. E estão roendo os pseudobubos das enciclas. Está uma tristeza. Quer dizer, quando não é um problema, é outro. Mas aí, amigão, assim que surgir algo diferente, eu te aviso, tá? Sobre o cataceto de coloração vermelha avermelhada. Abração.